A Sabrinha e a Tainá, eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly, eu como desde a sexta-feira A Patrícia e a Vanessa, eu como de segunda-feira Se eu te boto, ela pede cê, 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 cê de soca Se eu caduco, ela juca, ela juca, ela juca, ela juca, ela gemigosa Vai tomar toma, vai tomar toma, vai tomar toma, toma toma, toma 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 então falou que já estou com faculdade Eu também me gôto, ela me gôto, ela me gôto Eu também me gôto Eu também me gôto, aventa cucumber Da encanta dela pra encaixada Depois volta pra mortar Da entra brilliant Não pode chegar inocentemente Desce leve, desce na piroca Desce na pica, cesse na pica Desce na pica Sou de na tobe na tobe na pica Sou de na tobe na tobe na tobe na toga Seu bota, ela pede soca Seu c92, ela geme e gosta Mas que é filha da puta V Fallout, pincel, dono da piroca Sou burro Caralho, eu nem sabia que o Rick Tidia tava tão famoso assim Qualquer xeré que é válida depois da meia-noite Ô piranha, ô piranha, vai me tomar toma, vai me tomar toma A Sabrina e a Tainá eu já comi até enjoar A Duda e a Kelly eu como desde a sexta série A Patrícia e a Vanessa eu como de segunda série Se eu pôr alto ela pede cê, 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 cê de soca Se eu caduco ela juca, ela juca, ela juca, ela juca, ela gemigosa Vai me tomar toma, vai me tomar toma, vai me tomar toma Vai me tomar toma, vai me tomar toma Vai se matou, vai se matou Eu também te acho, ela me bota, ela me bota, ela me bota, ela me bota Vai se matou, vai se matou Eu também te acho, ela me bota, ela tá voltada, encaixada, ele vem volta, tá voltada Encaixada, muito brava, ele vem volta, tá voltada, ele fica enlouquecendo, mudança, pensa brava Desce leve, desce na piroca Desce na pica, desce na pica, a sódi na tób, na tób, na pica Se eu bota, ela pede sóca, seu catuca, ela geme e goza, mas que filha da puta Pessoal tá em piroca Se eu bota, ela pede sóca, seu catuca, ela geme e goza, mas que filha da puta Pessoal tá em piroca Tchau, tchau.